Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo eu vou ensinar como resolver o limite de x vezes a cotangente de x quando x tende a zero. Bom, para resolver esse exercício é muito simples. Primeiro, eu tenho aqui que desmembrar a cotangente. Cotangente é igual a cosseno de x sobre seno de x. Este é o valor da cotangente de x, cosseno de x sobre seno de x. Pela propriedade de limites, quando eu tenho esse tipo de relação aqui, eu posso dividir em dois limites. O limite de x vezes o cosseno de x, que é o que eu tenho aqui em cima. Dividido pelo limite de seno de x. Tudo isso quando x tende a zero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse limite que eu tenho aqui embaixo de seno de x e eu vou multiplicar e dividir por x. Por quê? Se eu divido qualquer coisa e multiplico qualquer coisa pelo mesmo valor, eu mantenho a igualdade. Pense no seguinte, eu tenho o número 3. Aí, eu vou multiplicar ele por 2 e dividir ele por 2. Ou seja, 2 vezes 3, 6, dividido por 2, 3. Então, é a mesma coisa. Aqui, a mesma coisa. Eu estou multiplicando por x, dividindo por x. Isso vai me permitir fazer o quê? Eu tenho x aqui em cima, eu tenho x aqui embaixo, eu posso anular um com o outro. Então, eu vou ficar com o limite de cosseno de x quando x tende a zero, sobre o limite de seno de x sobre x. Agora, pela relação do limite fundamental, ele me diz que o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. Então, eu vou substituir esse valor aqui. Então, eu vou ter o limite de cosseno de x quando x tende a zero, sobre 1. Isso vai me dar o limite de cosseno de x quando x tende a zero. Substituindo esse zero aqui no x, eu vou ter o quê? 1. Por quê? Cosseno de zero é 1. Então, essa aqui é a resposta do exercício. Então, eu vou ter o limite de cosseno de x, eu vou ter o limite de cosseno de x, eu vou ter o limite de cosseno de x.